A banda São Batuque se apresentou ontem no projeto Sesc Amazônia das Artes e o programa da Jô não podia deixar de prestigiar este evento cultural. O projeto musical São Batuques, dos compositores Beto Oscar e Hélder Brandão, busca essencialmente exaltar a riqueza poética e melódica das manifestações folclóricas afrodescendentes do estado Amapá. Através de músicas compostas por estes autores, influenciados pelos ritmos e ritos tradicionais das comunidades quilombolas. Estamos aqui com a Nájila Lemos, que é técnica em música. Nájila, fala um pouquinho sobre esse projeto. O projeto Sesc Amazônia das Artes é um projeto que circula na Amazônia Legal, dos estados da Amazônia Legal, que são 11 estados, contando com tocantins. Então, os grupos selecionados vão passar por todos esses estados, trazendo música, dança, teatro, artes plásticas em cada cidade que passam. E esse projeto procura difundir a cultura entre todas as idades? Sim, tem espetáculos para todas as idades. A maioria dos espetáculos é faixa etária livre, mas temos espetáculos também para criança e tem um único espetáculo que é a faixa etária adulta. Nájila, fala agora para a gente sobre a programação desse projeto. Então, a gente teve início, essa programação vai de 8 a 18 de setembro. A gente teve início sábado com a banda de música também Luê Soares e só encerra segunda-feira, dia 18. Então, a gente ainda tem espetáculos de música, de dança, de teatro para acontecer durante toda essa semana. A gente encerra dia 18 com uma apresentação de teatro, mas tem muita coisa boa ainda para conferir. De toda a gente, dentro dos produtos do mundo, que é lindo de vez que eu vou vou. Flor de vez na floração, flor de vez na floração, flor de vez na floração, flor de vez na floração. Estamos aqui com o Beto Oscar, que é o vocalista da banda São Batuques. Beto, fala para a gente um pouquinho sobre o grupo de vocês, sobre o grupo São Batuques. Qual o estilo de música que vocês tocam? Olá, Raíssa. O São Batuques é um trabalho feito em parceria com o Helder Brandão. Nós temos um pouco mais de 20 anos de parceria, de composição. Então, a gente está registrando esse trabalho esse ano com o CD São Batuques. E tivemos a honra de estar participando do Sesc Amazônia das Artes com esse trabalho. As nossas composições, elas permeiam, além das nossas influências musicais, mas centradas nas características da nossa região, especificamente do Amapá. Então, a gente traz o ritmo do mar abaixo, a gente traz o ritmo do batuque, as nossas composições. Dentro do Amazônia das Artes, a gente vai fazer Boa Vista, quinta-feira. Hoje a gente faz aqui no Acre, e quinta-feira a gente faz em Boa Vista. Teu coração, menino, traz no peito um beija-flor. A procura de mim, o fundo atrás do meu amor. Glor de peito um beija-flor. Glor de peito um beija-flor. Glor de peito um beija-flor.